É apenas um jogador que vai compor na barreira, movimentação intensa na área De bola parada, vem a batida de meia altura, bola viva, não bate, bate, sem dor, não vem a batida, vai entrar GOOOOOOOL Do São Bernardo pra alegria da galera Numa jogada individual, no lance de falta, o número 4 é o nome do gol Aos 30 minutos do primeiro tempo, abre a contagem, põe, bota o São Bernardo na frente Essa sim, é camisa que completa a coleção, Marcos Paulo É aquele bate e rebate na área que a gente fala né Alisson, bola molhada, foi muito bem nessa canhota dele Acabou jogando pro fundo da meta do goleiro Gabriel ali, fazendo 1x0, São Bernardo vem de novo hein Aí trabalha, Paulista vai tentando dar resposta, Morungaba, tenta puxar o ataque, ainda Morungaba E tenta insistir aos pés de Wesley, tira a zaga, Gabriel, toca de cabeça Aí na sequência da jogada faz o corte, manda a bola pra fora, arranca de lá Porque senão o Felipe ficava com ela Agora só foi eu falar que ela tinha dado uma trégua e agora vem chuva forte Rola a bola, recomeça o futebol, emoção pra você Recupera o Paulista, divide o lance Entrega a jogada aqui pelo meio com o Enzo Carrega a bola o Enzo, abre a jogada aos pés de Bruninho Tentou o meio elástico por ali, afasta a defesa, sobra de bola Vem pelo meio, a bola órfã Sem dono Toma a frente Morungaba, bota de lado Clareou, é lá na bola que eu quero ver Direto pra fora, mas por muito pouco Viana não surpreende Marcos Paulo Belo arremate agora do lateral esquerdo da equipe do Paulista A bola passou ali muito próximo ao gol da equipe do São Bernardo Ele pediu aí o apoio da torcedora do Jundiaí Tome a bola levantada Toma a frente da jogada o Enzo Faz o domínio Encosta Trabalha Berg Se apresenta, fica com ela, recebeu Clareou, ainda a Berg irá jogar Jogada, jogada individual Bota a bola de lado Inverte a jogada Abre Puxa a Viana Olhou Caprichou no cruzamento Tenta enfiada de bola Vai pintar Golaço Quase O Vento fez a curva Quase surpreender o goleiro agora Olha um belo chute Claro que ele não tentou chutar no gol Tentou cruzar Mas levou muito perigo E o Paulista volta com uma nova postura para o segundo tempo Alisson De que as coisas não estão bem para o time O Gabriel ajudando a defesa do São Bernardo É que a coisa está ruim Tô Num sono tremendo Porque está sofrendo Olha o perigo aí Essa bola cruzada Que perigo Nas costas do Juan Aí o Juan Faz a finta esperta Deixou o Beck na saudade Partiu para o lançamento Ela cai pelo meio Aí na dividida do lance por lá Na sequência da jogada O Felipe Aí Olha o Bruninho Puxa o ataque para o Paulista Deu bobagem a defesa Bruninho Fez o passe Quase Agora Buscou os pés do Matheus Que jogada Bela jogada do Bruninho E cartão O Orlando É Deixou o Beck na saudade Segura o tempo Toca de lado Novamente para Morungaba Que arma a jogada Carrega Vai conduzindo ela O Pará Foi desarmar o Pará Recuperou São Bernardo Tenta ligar o ataque Gabriel Com ela dominada São dois contra dois É só tocar de lado Para fazer Dominou Tirou da marcação Vai pintar o segundo Perde Já vaca na cara É o tipo de lance Que não se perde É lance para matar o jogo Marcos Paulo É ele quis Ele quis Enfeitar um pouquinho O drible Ele acabou perdendo o tempo E o zagueirão Foi muito bem na bola Alisson Fim de papo Fim de partida Aqui no Jair Bicintra O árbitro determina O centro do gramado Zero para o Paulista Um para o São Bernardo Gol marcado Pelo Pelo Juan TV e em Foco TV Eu vou ficando por aqui Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau